oi povo bom dia vou mostrar pra vocês hoje uma pracinha que tem aqui perto da minha casa a praça do skate aqui na ponta verde olha só eu acho lindo isso aqui ó é uma praça bem legal tem quadra de basquete olha só gente duas quadras de basquete bom tem muitos brinquedos faz crianças tem uma pista de skate tem uma pracinha de alimentação que é muito legal a mente olha aí oi amiguinho pombo tudo bom coração tudo bom meu amor olha só gente que pracinha aconchegante olha as árvores ai que coisa linda olha só gente muito legal vamos conhecer gente olha só aqui tem os brinquedos das crianças olha só esse formigueiro que legal para as crianças brincar tem um coreto esse coreto aqui que sempre tem show banda é uma praça muito legal não vou dizer que eu venho todo final de semana mas sempre que eu posso eu venho aqui essa praça dá uma voltinha à noite lanchar que é muito legal fica a poucos minutos da minha casa eu venho aqui vem a pé bem pertinho muito legal a praça do skate agora eu vou mostrar pra vocês agora vou mostrar pra vocês lá a pichinha de skate que é muito bom vem lá para a frente Apreche a gente. Vai, legal. Bom, tá. Agora, a pessoa apreche a gente. Legal. Bastante grande, né? Legal mesmo, olha só. Praça do Straight. Nem sempre essa praça foi assim, arrumada mesmo. Ela passou muitos anos abandonada. Mas agora fizeram uma reforma muito legal. Muito legal mesmo. Olha só o mesmo. Uma reforma maravilhosa. O prefeito está de parabéns. Não faz nada mais do que eu desejo. Ainda tem muitas praças abandonadas por aí. Tem que consertar as outras praças. Essa aqui ficou linda depois da reforma. Ficou muito legal. Taça do Skate. Fica aqui na Ponta Verde. Aqui em Maceió. A 15 minutos da praia. 15 minutos não dá, 10 minutos. Ficou. Já que você chega. Legal. Olha só como ficou legal. A Santa está sendo bem cuidada agora. Olha só o rapaz ali. Muito legal mesmo agora. Então, gente. Inscreve no meu canal. Toca no sininho pra receber todas as notificações. Quem gosta de coisas boas, vem pro meu canal. Quem gosta de encher os olhos de cultura, de história, de natureza, de mar. Vem pro meu canal. Corre, gente. Vem pro meu canal. Beijo no coração.